A Vila de Nelas recebeu mais um rally repleto de desafios, emoções e muita competitividade. O rally Vinho do Dão pontua para o Campeonato Rallys FEPAC e Campeonato Regional de Rallys, uma organização do Clube Automóvel do Centro e da Câmara Municipal de Nelas. Pura adrenalina, adversidades, muita chuva e à mistura, muitos campeões. O rally Vinho do Dão iniciou-se com a superespecial noturna pelas ruas de Nelas, cerca de 1.800 metros de traçado, com peões de 270 e 360 graus, num circuito onde as equipas podem exibir as suas perícias. Mais de 60 equipas nesta terceira etapa do Campeonato de Rallys FEPAC. Luís Mota começa muito bem nesta especial da noite, corre aqui entre os P3, isento de erros, ao longo dos mais de 1.800 metros, nota-se uma maior segurança na condução. Em Mitsubishi Evo 6, Luís Mota, navegado por Alex Ramos, conquista a décima posição a geral, fez o percurso em 1 minuto, 59 segundos e 900 milésimos de segundos. No grupo X3, destaque para João Vinha, que também levava nas mãos o Mitsubishi Evo 6. Com apenas uma milésima de segundo de diferença para a décima posição, conseguiu ser mais rápido e termina em 9. António Pimenta chegou a Nelas para fazer melhor e até que corre bem nesta superespecial da noite, faz uma boa exibição e sai do carro na oitava posição. Ainda entre os Mitsubishi Evo 6, que parecem ser os carros espetáculo nesta terceira etapa, e o campeonato Rallys Fpac, Ricardo Filipe, que faz um tempo de 1 minuto, 56 segundos e 700 milésimos de segundos, termina então em sétimo à geral. Fernando Teutónio não ficou muito longe de Ricardo Filipe, mas conseguiu ser um pouco mais rápido e faz então sexto lugar. E agora mais um Evo a dar nas vistas, desta vez um 8mr de José Marciano, com tração às quatro rodas, queria repetir a terceira posição de Lausanne, mas faz apenas quinto à geral, fica a 4 segundos do líder. Ricardo Teodosio, o piloto do espetáculo que veio a Nelas para fazer o espetáculo, faz uma excelente exibição à noite, apenas 3 segundos o separavam do líder, termina na quarta posição. Agora, o top 3 da superespecial da noite em Citroën Saxo, Paulo Antunes circulou muito rápido para garantir desde já os lugares da frente. A correr na categoria X1 faz o percurso em 1 minuto e 53 segundos, termina em terceira à geral, o regresso em grande deste piloto que já não brincava na estrada há alguns anos. É um carro que se adapta muito bem a esse tipo de superespeciais, um carro pequenino, com uma caixa muito curta, fácil de manorizear, digamos assim, dentro destas rotundas, ainda que quando chegou a nossa hora estava a chover, portanto para estes últimos 15, 16 carros, foi de igual para igual, ainda que os tempos saíram todos os melhores neste lote de carros, é evidente que não sei que podíamos fazer alguma coisa melhor, como foi o caso dos primeiros, carros a ir para esta superespecial, contudo, ainda dois erros, mas é normal, estamos a aquecer, estou parado há alguns anos, há alguma ansiedade, contudo, foi um excelente tempo e estamos muito satisfeitos. Daniel Nunes em Evo 8, queria voltar a ser o mais rápido na abertura desta terceira etapa do campeonato Rallys FEPAC. Andou muito bem para garantir sair de nelas com o melhor resultado possível, embora com problemas no alto treinador, ainda assim conquista a segunda posição, mas apenas um segundo e meio separavam do líder. Íamos com a intenção mesmo de a ganhar, gostei do traçado, está bem desenhada, tem um cheio de público, um público espetacular, mas uma falha no alto treinador fez-me o carro estar sempre a falhar, mas já vi que não havia nada a fazer, tentei levar tudo a fundo até ao final. Carlos Fernandes chega a nelas na liderança do campeonato, voltou a repetir aquele bom ritmo a que já nos habituou. Os dois conseguiram fazer um tempo de 1 minuto e 51 segundos, os mais rápidos nesta superespecial da noite. Temos o melhor tempo, vamos tentar fazer um bom rally amanhã, é importante para nós fazer aqui um bom resultado, mais um bom resultado. Até agora está excelente o carro, navegador, tudo ok, amanhã é na máxima força, para tentar sairmos daqui com o melhor resultado possível, para nos mantermos à frente do campeonato, para entrar no asfalto com o número 1 na porta, porque os troços em asfalto é muito importante, a parte limpa dos troços não terem cortes, e é nisso que estamos focados. Segundo dia de prova, oito especiais da classificação com mais de 140 km pela frente, duplas passagens por Algerás e Caldas da Felgueira, e ainda uma tripla passagem por Santar. Paulo Antunes começa bem, na PEC 2 andou mesmo a circular na 5ª posição à geral, e nas duas rodas motrias seguia no 4º lugar. O piso estava escorregadio, e dificultava a prestação do piloto regressado. Na PEC 3 percebe-se que o seu Citroën Saxo está a ter problemas, começa então a descer posições. Ainda assim consegue andar no top 10, mas na PEC 5 os problemas com a caixa de velocidades dificultavam o andamento. Paulo Antunes foi obrigado a abandonar. Hoje conseguimos entrar num ritmo bastante bom, estávamos em 4ª geral, melhor duas rodas motrizes, bastante cautelas, os pisos estavam bastante complicados, algumas ratoeiras de lama. Contudo, conseguimos manter ali um ritmo agradável, mas a caixa não quis colaborar, era aquilo que eu lhe te dizia ontem, é preciso um pouquinho de sorte. É um pouco ridículo que isto é uma pequena cabilha dentro da caixa que partiu e deixei de ter velocidade, só conseguimos ter uma velocidade, a partir daí não conseguimos ter mais nenhuma velocidade. Filipe Sanguede continuou em aprendizagem com o seu Opel Adam em pisos de terra, mas problemas da suspensão fizeram com que a dupla da Monteiro e as competições abandonasse a meia da manhã. Encaramos este rally como temos encarado os outros, como uma aprendizagem aos pisos de terra e ao comportamento do carro nos pisos de terra. Os pisos estavam um pouco molhados porque apanhamos chuva durante os troços, mas, portanto, fomos conseguindo imprimir algum ritmo e por nosso azar, agora na terceira consecutiva do dia partiu a rótula da suspensão e tivemos que abandonar o rally com muita pena minha. Carlos Fernandes queria repetir o triunfo, mas problemas elétricos cedo ditaram que iria acontecer à dupla do Mitsubishi e Evo VI. Carlos Fernandes atrasou-se logo na segunda especial e termina a prova em último lugar. Pedro Antunes mostrou o seu já habitual ritmo imponente muito rápido e focado numa vitória. Durante a manhã andou a chila de posições entre o quinto, o sexto e o sétimo lugar. Termina o dia na quinta posição à geral e a liderar, mais uma vez, entre as duas rodas motrizes. Ricardo Teodósio e Hugo Bentes andaram numa luta emocionante pelos lugares da frente. O primeiro troço do dia não correu como esperado, uma vez que se depararam com problemas no tubo intercooler. A chuva também caiu para atrapalhar, fez um peão e acaba por perder uns segundos. No final da manhã, seguia na quinta posição. O rally não estava a correr como esperado. Tivemos logo um azar no primeiro troço, saltando-nos no tubo do intercooler. Fomos, pronto, com o que havia até o fim, mas já sentiram escorregar bastante. Depois do segundo troço choveu muito, conseguimos pôr o tubo no sítio. Fiz um peão, perdi alguns segundinhos, mas como tinha chovido bastante, tínhamos muito alama, os nossos colegas que vão à frente. não conseguem passar todos na mesma linha e temos dois ou três tipos de barro diferente. E há um que é o mais escuro, escorrega muito, é quase impraticável. O carro vai muitas das vezes para onde ele quer, não é para onde nós queremos, é para onde ele quer. Pronto, mas estamos ainda em prova e vamos tentar levar o carro até o fim e fazer o melhor possível. Ao final do dia, Ricardo Teodósio termina a prova na quarta posição. José Marciano andou numa intensa luta com o Fernando Teutónio, numa luta que durou até ao último troço. As duas equipas correram sempre muito perto, mas na última passagem, Marciano teve problemas mecânicos e acabou por atrasar. Terminou este Rally do Dão em terceiro lugar à geral. Não foi muito fácil porque não sabíamos quando é que tinha subido ou não e quando entrávamos nas curvas, por vezes, perdia-se tudo, ainda tivemos uma saída de estrada e depois foi um pouco complicado. O terceiro lugar acaba por ser uma boa classificação. Sim, o terceiro lugar para nós já foi muito bom, como vimos o piso e como conseguimos levar o carro até ao fim, já foi excelente. Fernando Teutónio queria subir ao primeiro lugar do pódio e andou muito perto e o conseguiu. A meia da manhã rodava na segunda posição, mas ficou sem travões e desceu na tabela. Problema resolvido na assistência e Teutónio dedicou-se à recuperação. Termina o dia na segunda posição. Apenas pouco mais de dois minutos o separaram do líder da corrida. Muito difícil. Parte da manhã muito complicada com muitas ratoeiras. Ainda tivemos uma saída de estrada, mas que acabou por correr bem, derivado de uma pedra na estrada que estava mesmo na nossa trajetória. Mesmo muito, muito complicado. E depois, na parte final da manhã, acabei por ficar sem travões a meio de um troço, o que me trouxe algumas complicações para a tarde, porque depois o terceiro lugar pressionou-me bastante com o tempo que eu perdi. O azar de Carlos Fernandes acabou por beneficiar a dupla Daniel Nunes-Rui Raimundo. No entanto, já andavam a meçar na liderança e a oscilar com Fernandes. Daniel Nunes teve, no entanto, problemas com o alternador, mas que não abrandou o andamento. Venceu esta terceira prova do campeonato faco de ralys e com uma distância bem confortável sobre o segundo classificado. Derivado aos azares da concorrência, fomos mantendo uma toada rápida e eficaz. Tentámos depois, como estávamos sem pressão, tentar testar ao máximo e tentar evoluir para próximos ralys, onde sucedeu e isso deu bem. Da parte da tarde, não queria atacar, mas chegámos a um ponto quando vimos o estado em que o último trouxe estava que estava brutal, tentámos atacar e brindar o público bastante espetáculo. A liderança do campeonato de ralys faco continua nas mãos de Carlos Fernandes. A competição parte agora para a quarta etapa com o rally de Monchique a 11 e 12 de junho.